Crescimento no campo, tecnologia, assistência, novos negócios, também oportunidades no agronegócio. Tudo isso faz parte do nosso assunto de hoje, o nosso prosa com o Disseu Borges, que é o superintendente do Senar Goiás. A gente vai falar um pouquinho disso e muito mais, né Disseu? Então seja bem-vindo ao nosso Pode Prozear. Obrigado pelo convite, satisfação estar aqui e podendo falar desse assunto aí do agro tão importante para o estado de Goiás. Pois é, o agro, além de estar em crescimento constante, tem aquela magia de voltar para a terra, de mexer com uma coisa gostosa. Muita gente está fazendo esse caminho inverso, né? Forma o filho e esse filho formado volta para o campo. Antigamente, era mandar o menino ser engenheiro, médico, advogado. Fica para lá. Hoje não, essa pessoa está voltando para investir no campo. E aí entra o Senar também, né? Com esse apoio, com esse braço, sendo um braço do produtor. É isso aí, é aquele velho ditado de antigamente, né? Meu filho, se você não estudar, você vai para a roça. Hoje é diferente. Você tem que estudar para ir para a roça, né? Porque a tecnologia, a inovação se faz presente no agro. Então, está lá. Nós temos hoje maquinário, super modernos, tecnologias, sensores, softwares. Então, a gente precisa dessa mão de obra qualificada. É por isso que hoje você precisa se qualificar para ir trabalhar no campo, nas ofertas que hoje tem inúmeras, com bons salários, inclusive. E a gente precisa estar aí onde entra o Senar, essa importante instituição, diga-se de passagem, a maior escola da terra, né? Onde a gente ensina a fazer fazendo, né? A gente não dá o peixe, a gente ensina a pescar. Essa é a importância que o Senar tem, principalmente nesse gargalo que nós temos hoje de mão de obra no setor. O agro demanda muita mão de obra. É um dos setores que tem crescido bastante, né? Tanto em volume, em produção e também economicamente dando um resultado positivo para a balança comercial do nosso país. E para isso a gente precisa dessa mão de obra qualificada que cada vez está mais escassa. A gente precisa qualificar. E não é por pagamentos ruins. Hoje os salários são bons, né? É porque realmente essa mão de obra precisa se aperfeiçoar para ocupar essas vagas que estão em aberto. Pois é, aí entra o Senar, por exemplo. Vocês devem receber muita gente que está empreendendo no campo. Na agricultura familiar, com hortaliças, por exemplo. A gente tem visto as pessoas investindo em plantações e alimentos que até então Goiás não era um grande produtor e começa a ser para que o produto fique aqui e consequentemente mais barato, né, Ediceu? Vocês têm... como que busca essa ajuda? Faz primeiro um planejamento junto com o Senar ou quando esse proprietário, esse produtor rural já tem ali a terra ele chama o Senar? Como que funciona esse caminho das pedras? É, o caminho tem... o Senar tem vários viés de atuação, né? Nós temos desde aquele curso de formação profissional de curta duração, que vai variar ali de um a cinco dias dependendo do conteúdo, do curso solicitado até mesmo uma assistência técnica e gerencial que é aquele atendimento mensal ali de um técnico dentro da propriedade fazendo essa transferência de conhecimento, de tecnologia então nós temos esses viés aí, além de programas especiais como fazer? Eu tenho a minha propriedade, quero implementar uma nova atividade ou até mesmo aprimorar a atividade que eu já desenvolvo ali na minha propriedade eu busco o nosso... o sindicato rural do município esse é o caminho mais curto, mais rápido, né? ou através do site, né? Hoje nós temos redes sociais o site do sistema faeg.com.br você pode ter acesso lá a todas essas informações, né? tanto telefones de contato, whatsapp, agendas de curso quais programas encaixam ali na demanda que você está necessitando naquele momento, né? então todas essas informações hoje através do site você encontra ou o caminho mais curto, como eu disse, os nossos sindicatos rurais hoje espalhados aí em mais de 120 municípios nós temos as parcerias com esses sindicatos patronais que a gente consegue levar todo esse portfólio todos esses serviços para o produtor, para o trabalhador rural ou para até mesmo aquele que quer começar um negócio no campo E Dirceu, como transforma? Gente, vocês não têm ideia eu já tive oportunidade de conversar com vários produtores fazer várias matérias eu até esqueço o nome, né? eu estava conversando com a Michelle que é diretora de comunicação social do Senar e eu me lembro especificamente de um produtor foi uma matéria inclusive premiada na Associação das Cooperativas e esse produtor disse que quando ele recebeu a visita do Senar a propriedade dele era de leite era X e depois dessa visita e de aperfeiçoar com as técnicas, né? que foram estudadas para aquela propriedade ele começou a lucrar coisa que ele não fazia ele falou, agora eu vou tirar minhas férias nunca tirei férias na vida eu vou conseguir tirar férias tenho ali um colaborador que ajuda ele e tal vou deixar ele aqui vou tirar férias com a minha mulher que bacana, né? Exatamente nós temos inúmeros resultados como esse de produtores que estavam ali à beira da falência ou à beira de desistir do negócio ou até mesmo vender a propriedade já vendo ali os filhos migrando para a cidade largando mão não tendo aquele sucessor dentro da propriedade e hoje através principalmente da assistência técnico gerencial onde ele consegue não ter só essa transferência de conhecimento, de tecnologia de um técnico para o produtor mas também a área da gestão onde é bastante trabalhada dentro desse programa ou seja, independente da cadeia produtiva independente do tamanho da propriedade ele vai tratar aquela atividade dele como uma empresa então ele vai ter lá o seu custo de produção porque não adianta chegar no final do mês e falar ah, não está dando lucro mas você não sabe nem quanto está custando você produzir um litro de leite não quanto está custando você produzir um saco de soja uma rouba de boi, etc então você precisa ter essa gestão e a assistência técnica vem trazer essas informações para o produtor é um quebra de cultura muitas vezes e hoje a gente tem atuado muito mudando a realidade de muitos produtores que hoje já conseguem aí ter esse respiro esse fôlego mesmo em tempos difíceis como a gente está passando aí por problemas, seja climáticos como tivemos nas últimas safras ou até mesmo de alto custo de produção como está sendo agora a gente precisa dessas ferramentas para que a gente possa ser cada vez mais eficiente na atividade e claro, se manter na atividade ali produzindo agora o trabalho do Senar ele é muito grande vai além de tudo isso inclusive, para quem não é da área nunca trabalhou olha, eu nem imagino não tem terra, não tem nada mas pode entrar no agronegócio como? se qualificando através de um curso através de uma até mesmo da faculdade da CNA e o Senar é a porta de entrada para isso vocês têm vários cursos e gente, a gente no agro sempre mostra o agro está na íntegra inclusive aqui no Youtube a gente sempre mostra as oportunidades são cursos de graça sem um banco de talento exatamente, todos esses cursos tanto assistência técnica cursos seja ele presencial hoje nós temos uma plataforma de cursos à distância com mais de 50 cursos lá os mais variados temas que a pessoa pode na sua casa no seu tempo fazer esse curso e estar buscando esse conhecimento de forma EAD à distância além dos presenciais então tudo isso está lá à disposição todas essas ferramentas estão à disposição dos produtores rurais gratuitamente haja visto o produtor já contribui para o Senar e o Senar reverte essa contribuição com capacitação com assistência técnica com esses programas então é muito bacana ver hoje a gente conseguindo chegar aí um número de só em 2024 agora esse ano mais de 15 mil alunos nos cursos à distância que legal vamos chegar a mais de 9 mil cursos esse ano presenciais assistência técnica também estamos chegando a números já mais alcançados com mais de 12 mil produtores recebendo assistência técnica em 11 cadeias produtivas então isso é muito importante que a gente está fazendo junto aos nossos produtores mudando essa realidade do agro goiano que muda a realidade também de outras pessoas que às vezes não são produtores mas que entram nesse mercado eu também gravei uma vez não vou lembrar de nome gente chega uma cidade que a gente não lembra mais de nome mas gravei com um rapaz que fez o curso de drone do Senar e é um mercado que está dando dinheiro o cara transformou a vida dele exatamente o Senar Goiás tenta sempre estar atualizando o seu portfólio já existente e buscando as tecnologias as inovações que surgem no mercado exemplo o drone nós fomos a primeira regional do país a criar o curso de drone do Senar e hoje nós já estamos aí não só na pilotagem como mapeamento de áreas agrícolas processamento de imagens e hoje o de pulverização que está sendo bastante utilizado também em áreas pequenas de fruticultura até mesmo grandes lavouras de soja e milho vem sendo utilizada então hoje a gente tem hoje para você ter a noção esse é um dos mais procurados do Senar ultrapassou até mesmo o de máquinas agrícolas que era um dos mais procurados até porque precisa é a tecnologia acompanhando a tecnologia aí no campo agora dá para adiantar o que vem por aí a gente na verdade está entrando no segundo semestre um ano daqui a pouco abrimos os olhos piscamos abrimos hoje é Natal mas eu sei que vocês não param tem muita coisa tem muito curso sendo planejado é muita novidade para o homem do campo inclusive para melhorar ali algumas cadeias como a do próprio leite que tem uma reclamação muito grande a gente sabe disso dos produtores eles precisam desse apoio ainda mais intenso o que vem por aí de seu é a gente tem trabalhado diaturnamente por isso como a gente fala o agro não para de segunda a segunda faça chuva faça sol o produtor está ali na sua indústria céu aberto então a gente precisa como eu disse estar atento às novidades que surgem no mercado assim como está ao lado do produtor para auxiliar ele em todas as cadeias produtivas seja a pecuária de leite como citado aqui que é bastante complexa que precisa realmente desse apoio tanto na qualificação no acompanhamento técnico em políticas públicas também junto à federação a gente tem buscado isso a gente tem trago aí eventos importantes a exemplo do Interleite Brasil mais uma vez sendo realizado no estádio Goiás como co-realizador o Senar Goiás apoiando esse evento para que ele possa trazer essas informações importantes para os produtores e técnicos na área do leite então nós temos buscado sempre isso e como eu disse nós vamos estar estamos aí passando por um momento de reformulação dentro do Senar onde todos os anos abre essa janela para que a gente possa rever as ações e todas elas diga-se de passar estão sendo reformuladas a mais para que a gente possa ter mais opções e ferramentas para atender o produtor rural não, é o trabalho social do Senar Goiás também muito grande diante da tragédia do Rio Grande do Sul a gente inclusive falou isso esse ano bastante o Estado ainda precisa de muitas doações precisa de ajuda a gente acabou as chuvas as casas voltaram as pessoas limparam mas a produção foi perdida muita coisa foi perdida principalmente na zona rural e teve uma campanha muito forte aqui também de ajuda e continua tendo para o Sul exatamente nós fizemos uma campanha naquele primeiro momento de arrecadação dos itens que eles estavam necessitando desde itens básicos de higiene pessoal comida água roupa enfim todos esses itens foram arrecadados nós levamos lá para o Sul e agora nós estamos em uma outra fase juntamente com a CNA o Senar Central onde nós estamos inclusive enviando técnicos nossos profissionais nossos na área principalmente das ciências agrárias para poder auxiliar esses produtores a recomeçar muitas propriedades lá foram devastadas então precisa desse apoio desde a análise do solo para ver o que vai precisar corrigir aquele solo até mesmo a reconstrução então nós estamos hoje para você ter uma noção enviando profissionais aqui do Senar Goiás para poder auxiliar nossos produtores lá do Rio Grande do Sul é o pessoal ouve muito né para se ter toda essa estrutura que você acabou de falar tem que ter um pessoal muito grande você fala o técnico técnico o pessoal ouve muito disso e para ser um técnico do Senar eu tenho certeza que é emprego dos sonhos de muita gente o que é preciso e olha nós estamos precisando de bons técnicos sério olha gente pra seção diga-se de passagem bons técnicos profissionais temos no mercado agora bons técnicos que como a gente fala queiram realmente vestir a botina e ir para dentro da propriedade são poucos que querem então basta se credenciar hoje nós temos no site do Senar uma aba onde está lá credenciamento faça o seu cadastro porque assim que chega as demandas para nós seja na área de estrutura seja na área de técnicos de campo nós buscamos os profissionais desse banco de cadastro então o primeiro passo é entrar no site sistemafaeg.com.br na aba credenciamento cadastrar aí você vai colocar lá sua experiência sua área de atuação para que a gente possa buscar desse banco de dados nosso para que você possa quem sabe aí ser um futuro profissional dentro do Senar Goiás que bacana você sabe que o nosso pode prosear não tem hora não tem dia a pessoa pode assistir de onde ela estiver quando ela estiver por isso que a gente não dá bom dia boa tarde boa noite porque pode ser qualquer horário então deixa um recado principalmente para o produtor que está te assistindo para quem quer entrar no agronegócio olha a gente coloca aí o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural o Senar Goiás é inteira à disposição hoje como a gente falou é a maior escola da terra então só não quer aprender realmente quem não quer buscar porque ferramentas tem inúmeras dentro do nosso portfólio de cursos presenciais cursos à distância assistência técnica programas sociais todos esses gratuitos e à disposição para todo o estado de Goiás para os 246 municípios nós temos aí a disponibilidade de levar qualquer uma dessas ferramentas aqui para você produtor rural então não perca tempo conhecimento nunca é demais é isso aí disse seu borde muito obrigada viu querido muito obrigada mesmo tenho certeza que você adorou esse bate-papo e vai te abrir novos horizontes a gente tem certeza disso esse foi o nosso pode-prozear da semana bate-papo muito bacana sobre as perspectivas do mercado rural e como que o produtor tem ajuda tem um braço aqui que é do Senar Goiás e você também viu quiser mergulhar no agronegócio é só vir obrigada não agronegócio é só vir